NETSPACE! Lançamento! Lançou na PlayStories, tá? Todas as plataformas digitais! Terror aí! Duvidoso! Não sei muita coisa, fiquei sabendo que é bom. Vamos ver, né? Acredito que seja, né? Uma bosta! Mas, porque já vi que é demo, mas tá na tela. Você que está no YouTube, já vai deixando o like e se inscreve no canal, que eu vou traduzir tudo pra vocês. Me ajuda a chegar em um milhão, aqui na Twitch e no YouTube. O que vocês acham que chega primeiro, gente? A Twitch ou a YouTube é um milhão? Eu preferia que fosse a Twitch, que é a plataforma mais importante pra mim. YouTube, né? YouTube é mais fácil, parece. Cara, deixa eu contar uma parada pra vocês, que eu fiquei muito feliz. Sabe quem me seguiu no Instagram? Tipo, várias pessoas famosas me seguiam, mas eu não... Eu achei meio normal. Mas essa pessoa, eu achei incrível, cara. Eu duvido vocês acertarem o nome. Eu fiquei muito feliz. Não, que Elisa... Não, não é Elisa Sanches? Seu pai, não. Bolsonaro? Que Bolsonaro? Não, cara. Eu nem acompanho nada de política. Não, não foi o Neymar. Não, não foi o Kid Bengala. Jazz Ghost! Jazz Ghost me seguiu, cara. Olha que foda! Porra! Claro, o nome dele no Instagram é Juliano, né? Eu achei incrível. Estamos aqui na minha casa. Uma casa normal, aparentemente normal. Três da manhã, acordei. Não tenho reflexo, sou um vampiro. O que que eu faço, gente? Vocês acordam três da manhã, o que que faz? Eu não tenho dinheiro pra internet? Tá, vamos no banheiro, né? A minha visão tá redonda ou é só pra vocês que tá redondo? Tô com a visão meio oval, né? Será que o meu personagem é gordo? Será que gordo enxerga oval? Será que é gordofobia isso? Banheiro redondo? Água preta? Água suja. Não consigo usar o... Nem escova, nem sabão, nem nada. Por enquanto, tá tudo normal. É casa podre? Casa porca? Sem reflexo. O jogo tá muito preguiçoso, ultimamente. Aqui tá trancado. Opa! Estamos na sala. Tô sentindo um pouco de medo. Olha pra trás, não tem nada atrás. Aquilo ali já tinha ali? Aquele negócio de pedra? Ou não? Olá? Deixa eu ouvir. Eu ouvi uma voz grossa? Olá! Olá! O rádio ligou, né? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Corre pra onde, meu amigo? Tem alguém na minha casa. Ó, já tô respirante, ó. Olá, irmão! O que que você quer? Você joga basquete? Some da minha casa? Some da minha casa? Vou fechar aqui, tá? Valeu, valeu! O que que eu faço? O que que eu faço? Esse cara aqui, mano? Que pai, meu amigo! Vai lá? Eu vou falar o que pra ele? Aconteceu alguma coisa. Sai da minha casa! Sai da minha casa! Sai da minha casa! Aqui é homem! Eu posso te peitar, irmão! Eu vou te peitar, hein? Covarde! Seu covarde! Covarde! Tá vendo aí, gente? Eu botei moral, hein? Como que você deu a volta? Sai da minha casa, esquisito! E esse cara aqui, cara? Ele tá de quatro! Pega ele! Ixi! Você tá me querendo, amigão? Tá de quatro, né, cachorro? Sai da minha casa! Sai! E agora, chat? O que eu faço? You must remember te faces! Pra quem não entende inglês... Ele tá falando que eu lembro a cara do tio dele. Talvez eu seja a família dele, gente. Mas eu não sou da família dele, não. O cara é alto, pô. Eu sou baixo. Não, não. Não é meu pai, não. Não é meu pai, não, gente. Não é meu... Tava aberto aqui. Não dá pra desligar isso aqui. Não sei o que fazer, gente. Foi aqui que tocou, né? Não tocou a campanha? Não. Você tem que lembrar daqueles caras. Que caras? Vamos procurar a chave. Aqui não dá pra pegar. Será que é a chave que eu tenho que procurar? Temos um livro aqui. Aí, passou cinco minutos só. Eu já vi o diabo duas vezes. Qual a sua altura, bisteca? Um e setenta e cinco. É uma altura boa, não é, gente? Todo mundo acha que eu sou extremamente alto. Mas eu tenho um e setenta e cinco. Essa campanha é na sala? Eu não vi nenhuma porta na sala. Não tem porta aqui, gente. Onde é essa campanha? Eu tenho um e trinta. Você é um cachorro? Eu tenho treze anos e sou maior do que você. Patético. Pelo menos eu tenho cabeça pra não saber que significa nada isso. Pode ser maior de altura, mas de cérebro é pequeno. Tá falando isso pra mim? Aqui uns dez anos, quando você evolui mentalmente, você vem falar comigo, meu amigão? Tá. Eu já vou estar pegando a tua mãe, já botando outro filho na barriga dela. Cachorra. Nossa, ela tá velha já. Só meio velha. Sessenta anos. Ah, gravidez e a velhice. Gente, onde que tá tocando a campanha, gente? Não sei o que fazer, gente. Me perdi, desculpa, gente. Perdão. Uma vez eu fiz um trabalho na escola de gravidez e a velhice. Foi horrível. Tema muito estranho, cara. Vou fazer, sabia? É uma coisa que você não quer pensar, mas você tem que fazer. E o meu amigo Marquinhos. Marquinhos virou pastor hoje em dia. Marquinhos falava que eu não ia ser ninguém na vida, gente. Hoje eu vejo que ele tava certo. Marquinhos sempre esteve certo, gente. chamava ele de quinzinho. Porque rimava com Marquinhos. Fica o quê, gente? Vocês estão... A hora continua passando, mas eu não sei o que fazer. Alguém sabe o que fazer? Pega a chave, animal. Chave aonde? Alguém viu alguma chave? Gate. Aqui não tem nenhuma chave. Na gaveta? Gaveta. Gaveta. Gaveta não abre. Wi-Fi. Aqui não abre. Na geladeira? Aqui também não abre. Aqui também não abre. Cadê a chave, pô? Aqui também não abre. Aqui também não tem nada. Tá vendo? Desliga. Na faca não dá pra mexer. Não dá pra pegar no leite. Tá, como tá de tomar esse leite aí? Aperta aqui. Ah! Então o quê? Dá pra pegar as coisas, olha. Que legal. É um David Ford 2017. 18. Olha que interessante. A TV não dá pra desligar não. A TV não dá não. Cuidado com o teu pai. Aqui não tem nada. Tocar disco, nada. Mas, tipo assim, não dá pra pegar e pegar, pegar? Tipo, pegar alguma coisa e pegar? O que vocês acham que seria importante eu pegar aqui? Pega o martelo? Boa! W Hammer. Perto da... E o banheiro? Eu tô preso! Olá! Como que você é daqui de dentro? O que é isso? O ovo? O ovo? Como que eu saio daqui, pô? Ai, meu Deus. A mulher é grávida, mané. Ah, não tá grávida, não. A chave. GG? GG, otária! Pelo menos ela deixou a chave, hein? Tá. Esse quadro não vai pular na minha cara. Não, 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 não. Esse bicho não vai pular na minha cara. Isso é impossível. É o filme da freira? É o filme da freira? Nossa. Esperava já. Esperava já. Eu sabia, cara. É impossível cair em mais um jumpscare, gente. Tá muito fraco, tá muito fraco. Eu não caio mais nenhum aqui, eu tenho certeza. Ah, não dá pra passar, não? Eita! Eu só tinha que me lascar aqui mesmo? Olha, fica colorido. Caraca, isso aqui é pintura das boas, tá? E agora, gente? Pra onde? Que lado? Reto. Valeu pelo sub, Arthur! Tô me cagando? Fica com isso, irmão. Medroso. Nem dá medo isso aqui, cara. Olá! Bora madrugar? Ué, eu não vi nada. Alguém viu alguma coisa? Só vi um barulho alto. Estão transmitindo minha live? Qual que é o nome do cara? Que tá transmitindo minha live? Deixa eu ver. Vou derrubar ele ao vivo. Ai, meu Deus. Sai da minha cozinha, desgraça! Por que esse cara tá na minha casa? O que é que você quer de mim, irmão? Irmãozinho. Irmãozinho. Rapãozinho. Leitinho. Irmãozinho. Irmãozinho. Gente, o que que falta significa? Eu não sei. Eu não sei real. Culpa minha! Culpa minha do que, mané? O que que é o ca... O que que eu faço, gente? O que que é isso? O que que eu faço? Me deixe em paz, desgraçado! Eu sou de Jesus, eu sou abençoado. O que que você quer de mim? Você é a pena... Vem pra cima de mim! Ah, tá morto? Tá morto, otário? Relaxa, vai passar, irmão. Daqui a pouco você vai ficar sem ar. Caraca, tá morto não? Impossível cair em mais um jumpscare aqui, impossível. Impossível. Vou 15 reais aí pra cada um no chat se eu cair em mais um jumpscare. O que que eu faço, gente? GG, por que, gente? Não vou cair em nada, não. Confira em mim. Tá muito batido, já. Já entendi aqui. Ângel. Ângel? Amém? Olha, que maravilha. Como que pega isso aqui agora? Amém. Aleluia. A gente tá sempre com a gente, né, gente? Achei uma chave. Será que é dessa ou é da outra porta? Aqui não tem cadeado, né? Não. Deve ser essa aqui, ó. GG. Fetter. Fetter é bosta? Ou é pai? Não, pai é dead. É pau? Ah, pai. Oxi. Será que eu traí meu pai? Pai? You left me too hot. Hot. Que hot? É que eu sou hot. Dog. Meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Dá pra sair. Quem tá aí? Pai? 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 Tá repreendido? Tá repreendido em nome de Jesus? Tá repreendido em nome de Jesus? Em nome de Jesus, tá repreendido? Você tá repreendido, irmão. Em nome de Jesus. Você tá repreendido. Você. Amei. Até sumiu. O que eu faço, chat? Amei mesmo, chat. Vamos ajeitar o palhaço aqui. Ninguém sabe como que tá a mente do palhaço, né? Desculpa, gente. Será que eu tenho que ajeitar mais alguma coisa? Consegui ir embora daqui? Vamos lá. Vamos botar a roupa pra lavar, né, gente? Não dá pra ir embora. O nariz? O nariz tá torto? Boa. Boa, gente. Vambora. E vambora! Eu não vou cair nesse jumpscare. Vai vir o quê? O jogador de basquete vai pular na minha cara? Vai incestar em mim? Vai incestar em mim? Ó, a escada vai cair no meu... Marco Jordan. Do nada, gente. E agora? Corta outra. Corta outra, hein? E aí? Porta outra. E aí? Jô caiu, ó Caraca Que isso, mané Tá lagando muito ultimamente, gente, esses jogos aí Vem ser lançado Aguentou não, cara, acho que é o PC PC não tá aguentando não Rapaziada Eu acho que eu nunca falo isso, mas eu queria pedir pra vocês Pô, me segue na Twitch, tá É onde as lives, onde tudo isso aqui acontece É a minha live principal, eu queria ser o primeiro Da Twitch, será que um dia eu chego nisso? Sei lá, queria dar um futuro pra minha família Incrível, mas sem vocês eu não sou nada Se vocês puder tentar curtir A live na Twitch, que é a plataforma principal Me segue, me ajuda Me ajuda, por favor, me ajuda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau